O nosso tema de hoje é Recado da Maria Mulambo para a sua vida Você vai colocar a sua energia aqui, você vai pensar na sua vida E vamos ver qual o recado que a Dona Maria Mulambo vai trazer para você Lembrando que é uma tiragem para várias energias, você adapte a sua situação Entenda que essa tiragem é um meio para poder ajudar você Não substitui nenhuma ajuda de médico, não substitui nada Não é para você tomar uma decisão com uma energia generalizada Para você tomar uma decisão, você entra em contato, faz uma consulta com a sua energia, tá bom? Revelação da poderosa Dona Maria Mulambo para a sua vida Opção 1 é o cristal azul Opção 2 é o cristal verde Opção 3 é o cristal roxo Opção 4 é o cristal vermelho Faça a sua escolha, com calma Caso não tenha conseguido fazer uma escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar muito comprido E lembrando, já deixa o seu nome, encha de rosas os comentários, tá? Se você respeita e ama a Dona Maria Mulambo Quem conhece sabe o poder da Dona Maria Mulambo, né? Vamos ver o que a Dona Maria Mulambo está trazendo para você como recado Do cristal da cor azul, tá? Salve Maria Mulambo Particularmente essa energia da Dona Maria Mulambo da estrada Traçada com o povo cigano Muitos não vão entender Não vão conhecer Mas a Maria Mulambo é a Maria Mulambo em qualquer lugar Salve Dona Maria Mulambo Foi uma das entidades que Me trouxeram para o mundo espiritual Junto com a Dona Maria Padilha E a Dona Maria Mulambo Que fez isso por mim Salve Dona Maria Mulambo Sete cartas certinho Incrível a espiritualidade, né pessoal? O que que a Dona Maria Mulambo quer te dizer? Preste bem atenção nesse recado, tá? E tenta encaixar ele na sua vida Bom, Dona Maria Mulambo fala Para você que está se sentindo sozinho Solitária ou solitário Você que está passando por algum momento Que você está sentindo essa Essa tristeza, essa mágoa Por algum corte que você possa ter tido Seja ele no amor, seja ele no trabalho Alguma situação difícil Ou até mesmo alguém que você perdeu A Dona Maria Mulambo fala que Isso é apenas um momento na sua vida Por mais que esteja doendo Vai passar, tá? Então, o momento A Dona Maria Mulambo fala para você Parar Acalmar o seu coração Buscar sabedoria Entenda que acima de você existe um Deus Seja ele qual for o nome que você usar Para falar com Deus Alá Jesus McDonald's Flamengo Vasco Seja o que você quiser O nome não importa As pessoas não conseguem entender isso Deus é Deus Existem vários nomes Mas Deus está onde você quiser que esteja Ele pode ser conhecido como Buda Como Shiva Como Shiva Como então não importa Jesus Deus Oxalá Não importa Então Dona Maria Mulambo fala para você Se comunicar com o seu Ser Supremo Seja ele quem for Seja Quem você desejar que seja Contanto que você tire esse tempo Para você meditar e falar com Deus Ele vai te escutar Então Dona Maria Mulambo fala que Nenhum mal dura para sempre Nenhuma lágrima dura para sempre Então É o momento de você Desacelerar Pensa em você Para que você possa sim Conseguir seu objetivo Fazendo isso Vai chegar sim Notícias Mensagens para você Favoráveis Muitos de vocês É no amor Que vai chegar essa mensagem Um novo amor Surgindo para a sua vida Ou até mesmo A pessoa que você deseja Regressando para os seus caminhos Adapte a sua situação Mas é falado aqui Para quem quer alguém do passado É alguém do passado Para quem quer um novo amor Um novo amor chegando Que vai trazer muitas felicidades Muita alegria Dona Maria Mulambo fala que Você vai vivenciar uma grande vitória No lado amoroso Que vai te trazer alegrias Da forma que você deseja Da forma que você sempre sonhou E essa mensagem Chega para você com muita rapidez Na hora do amor No lado do amor Porque eu vejo você Conversando com uma pessoa Se comunicando Alguém fazendo contato Ou até mesmo você conhecendo Uma nova pessoa em poucos dias Desde que você tire um tempo Para você E se erga Para quem não tem nada a ver Com o amor Dona Maria Mulambo fala Boas mensagens chegando A espiritualidade Trazendo para você Alegria No lado financeiro Se for na finança Que você quer Vejo você realizando Algum sonho Para quem está estudando muito Para quem fez Algum tipo de prova Para quem está dependendo De um documento Esse documento Saindo para você E trazendo alegria Nos próximos dias Por quê? Eu vejo algo Que está oculto Sendo revelado E trazendo alegrias Através de uma comunicação Você tendo alegrias Você tendo felicidades Tudo que está acontecendo É para algo melhor Para você Então Dona Maria Mulambo fala Que a sua vida vai passar Por uma transformação Onde você vai começar A colher os benefícios Que estão nos seus caminhos Tanto no amor Como na finança Vem uma transformação Na sua vida Que vai te trazer Muitas alegrias Se você que está vendo Esse vídeo Acredita no que A Dona Maria Mulambo Está dizendo Coloque nos comentários Eu acredito Eu sou do cristal azul Aqui fala também Que a sua espiritualidade Está mais aflorada Por isso que a Dona Maria Mulambo Abriu o jogo Pedindo para você Se conectar Com o seu espiritual Porque o que você pedir Com fé Você vai ser ouvido Ou ouvida Eu vejo a espiritualidade Te ajudando muito Através de Ogum Trazendo boas notícias Trazendo alegrias Com a energia das crianças Dos herês Ou seja A espiritualidade Está do seu lado Porque você é uma pessoa Do bem E por isso Que você vai vivenciar Alegrias Por pior que esteja Nesse momento A sua situação É momentânea Faça um teste Ao invés de reclamar Desse momento Agradeça E você verá A espiritualidade Trabalhando ao seu favor Num estalar de dedos Sabe por quê? Eu acredito nos guias Acredito na Dona Maria Mulambo E acredito na força Do lado espiritual Tá bom? Que meu povo cigano Possa trazer pra você Felicidade E prosperidade Que a Dona Maria Mulambo Ilumine seus caminhos Do cristal azul Que tiragem forte Salve Dona Maria Mulambo Salve a força da senhora Eu vou tirar duas cartas aqui Pra completar essa tiragem Vamos lá Primeiro na área do amor Vamos ver o que a Dona Maria Mulambo Ainda diz pra você Do cristal azul aqui Salve Maria Mulambo E vou tirar também Um recado aí Das cartas Da espiritualidade O que a espiritualidade Quer te dizer Através da Dona Maria Mulambo Aqui Com esse oráculo Dos anjos É um cumprimento Na área do amor Pra fechar o jogo Do cristal azul Amizade colorida Também é muito bom Se permita Converse Deixa fluir A sua energia Contagie aquela amizade Aproveite o máximo Se for beijar Beija Se for passear Passeia Amizade colorida Também é bom Tá bom E A outra carta O oráculo dos anjos Quer dizer pra você Através da Dona Maria Mulambo Paixão Permita que o seu coração E sua alma Cante com alegria Como eu estou te dizendo Se você está Recruzo Se você está Sentindo sozinho Ou sozinha Amizade colorida Também é bom Paixão no ar A sua vida Vai andar No lado amoroso Pode acreditar Que a Dona Maria Mulambo Está trazendo isso pra você Coloque nos comentários Se você gostou Da opção número 1 Do cristal azul Caso não tenha combinado Com a sua energia Pode assistir Qualquer outra Tá Eu sou o cigano Igor Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 2198-655-6776 Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho A resposta é dada De segunda a sábado De 9 horas 18 horas Tá Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo whatsapp Pegue esse vídeo Copie o link Manda pra aquele seu amigo Manda pra aquela sua amiga Que não conhece o canal Vamos fazer uma corrente do bem E que a Dona Maria Mulambo Abençoe você e sua vida Coloque nos comentários aí Os seus pedidos Pra Dona Maria Mulambo Ou se você aceita A prosperidade O amor A ajuda da espiritualidade Cristal da cor verde Tá Opção número 2 Recado da Dona Maria Mulambo Pra sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver o que a Dona Maria Mulambo Traz pra você Como recado A minha opção É o cristal vermelho Eu gosto de falar Pra vocês saberem Que eu também escolho Cristal verde Energia da poderosa Dona Maria Mulambo Pra você Hoje Aqui ó No canal Do Cigano Igor Canal Do Cigano Igor Salve Dona Maria Mulambo O que que a Dona Maria Mulambo Traz de mensagens Pra você Hoje aqui Já vou tirar Aqui também Logo A carta do coração E a carta do oráculo Para que eu não esqueça Não esqueço gente Salve Dona Maria Mulambo Salve a sua força Gente eu amo tanto A Dona Maria Mulambo Vocês não tem noção Um dia eu passei necessidade Na minha vida Quando era bem mais novo E quem me ajudou Foi a Dona Maria Mulambo Ela e a Dona Maria Padilha Até fome eu passei Gente Por isso que eu tenho Essa admiração A todos os meus guias Bom Revelação da Dona Maria Mulambo Pra você que escolheu O cristal da cor verde O que que a Dona Maria Mulambo Traz de recado Pra você aqui Bom A Dona Maria Mulambo Manda Ela manda te dizer Porque aqui ela manda Chegou a hora de você Tomar iniciativa Na sua vida Chegou a hora de você Tomar Refletir Que você está Em primeiro lugar Com isso Vem uma grande virada Na sua vida Porque a espiritualidade Está trazendo pra você Na carta do sol Uma energia de sucesso Uma energia de satisfação E de alegria Então preste atenção Nesse recado Que é maravilhoso Vem felicidade Pra você Com alguém Que você Gosta Uma pessoa Que você gosta Uma pessoa Que Você já tem Uma afinidade Eu vou falar Primeiro Pra quem está Conhecendo alguém Pra quem tem Um amigo Uma amiga Com uma amizade Colorida Essa amizade Essa pessoa Que você está Conversando Que você conhece Vai virar Um relacionamento Eu vejo aqui O amor fluindo Eu vejo as coisas Encaminhadas Pra poder ter Um relacionamento Esse ser humano Gosta de você Vai demonstrar isso Vai tentar Te conquistar Eu vejo Uma harmonia Entre vocês E bons momentos Acontecendo Do nada Do nada Você vai se perceber Envolvido Ou envolvida Com essa pessoa E vejo Que sim Você vai viver Vai vivenciar Felicidade Ao lado dessa pessoa Que você já conhece Ou está conhecendo Vem essa vitória Vem esse momento Pra você Onde você Entende Que É uma coisa Que você deseja Esse desejo Essa atração Que você sente Por essa pessoa A pessoa também sente Vai ser um amor Retribuído Ou seja Esse ser humano Que você vem conversando Ou é seu amigo Ou sua amiga Também te vê De uma maneira Diferente E aqui eu vejo Que você vai ter Triunfo Vai ter essa Realização pessoal Com essa pessoa Que você Tanto quer Eu vejo Surprisas Acontecendo No curto Prazo De tempo E vejo Essa comunicação Acontecendo E essa pessoa Te procurando Te mandando Mensagem E Você vai sentir Que essa pessoa Deseja também A mesma coisa Que você Essa pessoa Sempre procura Saber o que você Está fazendo De uma certa Forma Te vigia De uma certa Forma Tenta cuidar De você Por quê? Porque tem Sentimentos Por você E acredita Na possibilidade De vocês Terem alguma coisa Você fez Essa pessoa Esquecer Do passado Você trouxe Alegria Para essa pessoa Você Trouxe Um auxílio Para essa pessoa Superar Algum tipo De obstáculo Que essa pessoa Estava passando Às vezes Você nem sabe Que você fez isso Mas essa pessoa Entende Que você Já é importante Na vida dele Ou na vida dela Para quem Tem alguém Que não Consegue Esquecer Esse ser humano Também não Te esquece Essa pessoa Não vai voltar Definitivamente Para a sua vida Mas vai se aproximando Aos poucos Querendo a sua Amizade E sempre Se insinuando Sempre demonstrando Para você Que tem desejo Por você ainda Mas eu vejo A Dona Maria Mulambo Fala Que essa situação Não deu certo A Dona Maria Mulambo Fala Para você Que o melhor Seria o novo O melhor Seria você Vivenciar o novo Porém É você Que sabe O que é melhor Para a sua vida Se você Quer o antigo A Dona Maria Mulambo Fala Que você Vai ter Sendo que O novo Vai ser Uma experiência Muito melhor Para você Que a Dona Maria Mulambo Manda te dizer Mas Lembrando A escolha é sua Mas Dando continuidade Ao recado A mãe Oxum Fala Que chegou o momento De você ter A sua Prosperidade Chegou o momento De você aproveitar As oportunidades Que virão Para você Vem uma relação Sólida Isso é fato Com a pessoa Que você quiser Já foi falado Para você Qual seria A melhor Opção Porém É você Que manda Mas o importante É que a mãe Oxum Fala aqui Através da Dona Maria Mulambo Que você Vai ter momentos Positivos Onde você Vai realizar O que você Planeja Não é necessariamente No amor Pode ser também Outra situação Por quê? Eu vejo você Tendo o auxílio De um amigo Para ganhar dinheiro Um amigo Ou uma amiga Ou uma pessoa Até mesmo Que você não conhece Mas é uma sociedade Que vai trazer Para você Benefícios Financeiros Ou para quem Está desempregado Um amigo Ou uma amiga Ou uma pessoa Que você conhece Vai sim Te ajudar A conseguir Uma oportunidade De você ganhar um emprego Ou seja Um emprego Alguma coisa Que alguém Vai te oferecer Vai te ajudar A ter benefícios Financeiros Para muitas É uma oportunidade De emprego Que vai vir Através de uma pessoa Que você conhece Dona Maria Mulambo Trouxe o recado Para você A mãe O chum Confirmou O povo cigano Está aqui Trazendo para você Essa mensagem Maravilhosa O que você achou Coloque nos comentários Deixe o seu Gostei Deixe o seu Valeu No canal Se inscreva Aperte o sininho Que é muito importante E compartilhe esse vídeo Oráculo dos anjos O que a Dona Maria Mulambo Fala para você Perdoar Aprender Conforme você Libera o perdão Você Atrai A energia Boa Eu sempre falo aqui De energias Né pessoal Por que? A energia É fundamental Na nossa vida Então Você tem que Perdoar Alguém te fez mal É difícil Não leva Essa mágoa Com você Porque o único Prejudicado Ou prejudicada Vai ser você A pessoa te fez mal Você não é obrigado A falar com ela Não estou falando isso Porém Perdoa e segue a sua vida Entendeu? Não guarde isso Porque só você Vai ser o prejudicado Ou a prejudicada Na área do amor Dona Maria Mulambo Manda te dizer Você nasceu Para brilhar E causar Por isso que a sua vida Amorosa Vai dar esse up Por isso que você Vai conseguir Seus objetivos Porque você Você nasceu Para brilhar Você é uma pessoa Especial É o que a dona Maria Mulambo Mandou te dizer Não sou o Igor Não é o Igor Que está falando É a dona Maria Mulambo Eu se eu fosse você Eu ia no comentário Agora e falava Dona Maria Mulambo Obrigado Estamos juntos Como fala aqui No Rio de Janeiro É nóis Entendeu? Agradeço a dona Maria Mulambo Gratidão total Por você assistir esse vídeo Você que escolheu a opção 2 Mas não vai embora não Que ainda tem mais Mas primeiro Se inscreve aí no canal Porque é brugalho Oxi Quero mandar um alô Para todo mundo Que assiste esse vídeo Pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Bahia Goiás Brasília Espírito Santo Minas Gerais Pessoal Da onde? Da onde? Do Acre Manaus Recife Olha o Brasil todo Está ligado no Canal do Cigano Igor Enigma do Oriente E também o pessoal de Portugal Está aqui em massa Pessoal Você que escolheu O cristal da cor roxa Revelação da dona Maria Mulambo Até para você Que não conhece a dona Maria Mulambo Abre aí o Google E pesquisa Quem é a dona Maria Mulambo Você vai cair para trás É uma entidade É um guia É um ser espiritual Maravilhoso Eu a amo Cristal da cor roxa Revelação da dona Maria Mulambo Para a sua vida Vamos ver o que a dona Maria Mulambo tem para te dizer No dia de hoje O baralho cigano responde aqui O recado da dona Maria Mulambo para você Vamos lá Aqui o recado é muito forte Tá gente Já poderia até ler aqui Mas é muito forte Mas eu não quero que você fique triste Porque aqui ó É o canal do seu auxílio É o canal Que vai te auxiliar A sair dessa situação difícil Já vou tirar Já vou tirar já Um oráculo Aqui Para complementar A nossa tiragem Deixa o seu like aí Quero mandar louco cigano Iago Fala Iago Duran Um beijo no coração Gratidão total Grande amigo Iago Duran Bom pessoal Para você que escolheu aqui O cristal da cor roxa Revelação da dona Maria Mulambo Para você Preste atenção Que agora é forte Dona Maria Mulambo Fala para você o seguinte Minha filha e meu filho Eu estou cortando Todos os empecilhos Tudo que tiraram de você Eu vou te devolver Dona Maria Mulambo falando Que tudo que você perdeu Ela vai te devolver Sei que você está arrepiado Arrepiado nesse momento Dona Maria Mulambo Fala para você Enxugar as suas lágrimas Que ela está tomando Conta da sua dor Te fizeram mal Eu vou te ajudar Você perdeu Eu vou triplicar Tudo aquilo que você tinha Dona Maria Mulambo Fala que o que tiraram de você Ela vai te dar na sua mão Você confia? Coloque nos comentários Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que tiveram Um grande corte na vida Perderam Perdeu alguém que ama Ou perdeu coisas materiais Tiveram perdas Tiveram finalizações Que realmente mexeu com o seu emocional Teve gente aqui Que até pensou em tirar Sua própria vida E a Dona Maria Mulambo Fala Acalma o seu coração Eu estou estendendo a mão até você Você não está vendo esse vídeo Por acaso Eu estou do seu lado E nesse momento Eu estou segurando a sua mão Não quero muito de você Eu quero apenas uma rosa Tire o espinho dessa rosa E leve pra mim Numa encruzilhada a ter Ou até mesmo num jardim Mas me dê com amor E eu vou tirar a sua dor Dona Maria Mulambo Fala pra você A cor é vermelha Sua lágrima vai parar de cair Leve essa rosa pra mim Numa segunda-feira Ou numa sexta-feira Eu vou mudar a sua vida Após as 18 horas Dona Maria Mulambo Fala que vai trazer pra você Estabilidade Segurança Vai trazer pra você O que você perdeu Se foi uma casa Eu vou te dar Se foi um apartamento Eu vou te dar Se for dignidade Eu vou te dar Se for sua liberdade Eu vou te dar liberdade Se for o amor O amor você vai vivenciar Ainda de uma forma melhor Então a Dona Maria Mulambo Fala que até a macumba Magia que jogaram pra você Ela está quebrando A Dona Maria Mulambo Está quebrando Todos os males Que fizeram pra você A Dona Maria Mulambo Fala Que nenhum mal É pra sempre Ela está cortando Da sua vida Toda a maldade Tem até que respirar Gente Difícil Vamos lá Vamos continuar A Dona Maria Mulambo Fala que Eita Poucas vezes eu choro Não vou atirar Mas a Dona Maria Mulambo Fala que Sua vida vai mudar Muito a partir de hoje Se você não tem o que comer Você vai ter o que comer Está vindo uma ajuda Um auxílio Está vindo aí Alguém que vai Erguer sua mão E vai te levantar Através da espiritualidade Através da Dona Maria Mulambo Poucos dias Você vai ter uma resposta Muito positiva Aqui não tem nem muito O que ler O que a Dona Maria Mulambo Está dizendo Aqui no meu ouvido É que Você vai se erguer Dependente da sua situação Se você perdeu alguém A Dona Maria Mulambo Não quer que você desista Ela quer que você continue também Tanto perdeu No lado material No lado financeiro No lado amoroso Ou até mesmo a pessoa Você amava faleceu Se a pessoa está bem A Dona Maria Mulambo Fala pra você que Agora você não está mais só Você tem a segurança Da Maria Mulambo Do seu lado Da espiritualidade Anota aí Em até sete dias Você vai ter uma grande resposta Coloque essa rosa Que foi pedido Num jardim Ou numa encruzilhada T Faça com amor Com amor não tem erro Só tire o espinho E você vai ver O que a Dona Maria Mulambo Vai fazer por você Recado na área amorosa Pra Dona Maria Mulambo Dona Maria Mulambo Manda te dizer Que a amizade Colorida Também é muito bom E a Dona Maria Mulambo Fala que você está mais atrativa Mais atrativo Para o lado amoroso Também as coisas Vão começar a dar certo E Dona Maria Mulambo Manda dizer Que a sua vida Vai andar muito A partir de agora Então aceite O que foi falado aqui Peço desculpa aí gente Porque realmente Tem momento Que a gente escuta Os dias E eu sei que Não é todo mundo Que está passando por isso Que foi falado Mas você pode acreditar Que tem gente Que está passando por isso E nesse momento Precisa de um auxílio Maior do que Você Entendeu? Bom Forte hein gente Cristal vermelho aqui É a revelação Da Dona Maria Mulambo Vamos dar continuidade Que a Dona Maria Mulambo Abençoe a todos Que estão vendo esse vídeo Que se não combinou Com a sua história Com você Você assiste Esse montinho Que eu escolhi Foi o montinho Do cristal vermelho também O nosso whatsapp É esse Que está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá pessoal? O objetivo do canal É esse Que acabou de acontecer aqui É levar um recado Para quem precisa Para quem depende Para quem Está sem esperança Entendeu? Esse é o real Fundamento do canal Salve Dona Maria Mulambo Revelação Da Dona Maria Mulambo Para você Que está aí Eu vendo esse vídeo Agora Você não está aqui Por acaso Pode acreditar O que a Dona Maria Mulambo Quer te dizer Preste atenção Vamos lá Dona Maria Mulambo Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora estou rindo Que eu ouvi uma outra coisa Vou falar até O que a Dona Maria Mulambo Já mandou falar aqui Para você Você que está sendo temosa Que está sendo temosa ou temoso Que essa pessoa ainda Ela vai trazer essa pessoa Você é temoso Você é temosa Ela fala que você vai ter Essa pessoa Temosa Ou temosa Muitos de vocês Triângulo amoroso Será que depois Você vai confiar Nessa pessoa Também Não vai achar Que ela está te traindo Ou Que ele ou ela Possa estar te traindo Então Dona Maria Mulambo Manda você pensar Porque as vezes O que começa errado Também termina errado Então Se você tiver Maturidade suficiente Para administrar Essa situação Depois Porque a pessoa Vai sim Querer ficar com você Mas aí Você tem que ver Se você vai conseguir Confiar na pessoa Tá bom Bom A Dona Maria Mulambo Também manda te dizer Que Você está Num período De sorte Um período Mais atrativa Mais atrativo E Você não tem Só mais uma pessoa Que interessada Tem outras pessoas Também te querendo Tem até amigos Tá Ou amigas Que você conhece Que tem um desejo Por você E nos próximos dias Vão estar revelando Isso pra você Tá E Sobre o que foi falado Pra você que não está No triângulo amoroso Mas tem alguém Que você deseja muito Não consegue esquecer Mesmo a pessoa Sendo Safado Safada Enrolão Enrolona Você vai ter A pessoa Dona Maria Mulambo Fala que você quer Você vai ter Entendeu Sabe por quê Quem sabe o que é melhor Pra você É você mesmo Então Eu tenho o hábito De dizer o seguinte Nem todo mundo Concorda Mas É melhor você errar Fazendo Do que não Não fazer Não arriscar Ainda mais na área É do amor Então Viva o hoje Com consciência Mais fácil Do que o seu coração Pedir É falado pra você O que é errado O que é certo Mas você mesmo Que define Gente No coração É uma coisa Muito difícil Que a Dona Maria Mulambo Manda te dizer Pro seu dia a dia Os vícios Estão afetando A sua vida romântica É o que eu acabei De falar Você é temosa Você é temoso Você quer Então Vai a luta Não adianta E agora O recado do coração Dia de dar atenção Pra família Não esqueça Da sua família Pelo amor de Deus Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like E ative o sininho Um beijo Do Cigano Igor